Eu já vi algumas representações de vocês em festivais ou mesmo show lotado de gente e vocês começam tocando baixinho com a dinâmica assim, aí a plateia vai entrando na onda de vocês e tal e de repente vocês estão dominando, né? O que vocês falassem dessa delicadeza? Eu acho que a dinâmica é o colorido da música, né? Porque se você fica na mesma frequência, você não tem todas as nuances, né? E como você trazer essas pessoas para o teu som. Às vezes acontece o contrário, as pessoas estão falando muito, aí você tem que baixar o som para que elas cheguem até você. Eu acho que a dinâmica dentro da música, ela é tão importante quanto o arranjo e quanto a própria música. E aí eu já vou completar o seguinte, para mim a dinâmica, ela é quando você começa a fazer música de verdade. Quando você atinge um determinado, não é um status, mas é um ponto dentro da música que você deixa de ser o curtidor da sua música e passa a ser um realmente, a fornecer uma música para que as pessoas possam curtir. Mas o nosso final de show sempre é lá em cima. E assim ficou pronto. Amém. 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 Amém.